Música Pessoal, a galera gostou muito de um dos cortes que nós fizemos aí do nosso parceiro, um podcast parceiro nosso aí, ConnectCast Sobre o Paulo Borrachinha, bombou, foi muito legal, a galera teve uma repercussão bem grande Então, nós trouxemos aqui agora bastidores, Vitor Belfort, enfim, a maneira com a qual ele tratava os treinadores Algumas tentativas de desistência, de lutas antes desses combates dentro do UFC De fato, o Vitor tem um tiro só E aí vai ser dito aqui nesse corte desse podcast, muito legal Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, é muito importante pra nós Nosso parceiro vai estar aqui, link na descrição, o podcast completo e tal Esse cortezinho aqui é especial pra vocês aí sobre o Vitor Belfort, beleza? Tamo junto, até amanhã, fui! Vou contar essa história, vocês vão saber aqui em primeira mão Então, a gente começou a ter, o Vitor começa a ficar muito ansioso, ele fica muito ansioso, muito E aí teve um dia que o Tom, que é o fisioterapeuta, que não sabe nada de técnica, de luta, nem de porra nenhuma Chegou no treino e falou, ó, preciso ter uma reunião com vocês aqui, preciso falar uma coisa muito importante com vocês Aí eu, beleza, vamos ver o que ele tem pra dizer Porra da sala, é uma sala tipo essa, com vidro de frente pro octógono Chegou na hora do, era a cena na hora do treino O Vitor chegou, começou a botar a bandagem dele, ele é muito disciplinado, ele chega na hora pra treinar, pra aquecer Na hora, na hora dele, né? Mas ele chega e faz tudo, tem que fazer, todo o aquecimento, todo o alongamento Enquanto ele ia fazendo o aquecimento, ele ficava olhando pra tal da reunião E o Tom falando pra caramba Porra, eu sei que a hora que a gente saiu, ele surtou, o Vitor Ele, olha só, que porra é essa, que falta de profissionalismo Vocês aqui, essa porra dessa reunião na hora do meu treino, não sei o que, não sei o que lá Entendeu? Vocês estão fazendo tudo errado, entendeu? Já estava nervoso Aí, apontou pro Juan Carlos Santana, que é o treinador E pra mim, vocês dois aí, o cara, eu falei Aí, o cara, o Santana, bicho, eu nunca vi isso O homem brabo, rapaz Virou pro Vitor, falou, que porra é essa, meu irmão? Tu tá achando maluco? Tu tá achando que tu é quem pra falar comigo assim? Meu dono, porra Meu irmão, o cara soltou os cachorros, bicho Porra, ninguém fala assim comigo não, meu irmão O cara tinha trazido a filha dele pra assistir o treino Papá puta que te pariu, eu vou-me embora, é agora, acabou Ele, não, 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 não é você, porque eu vi nisso Eu falei, é o caralho, rapaz Eu falei, é, eu vou pegar carona, né, meu? Eu falei, é, eu vou pegar carona, o cara brabo, tô me garantindo, né? Eu falei, meu irmão, tô me garantindo nesse maluco aí Pô, bicho brabo Aí eu falei, nem eu não Eu também, eu vou te falar que eu também não leio de desaforo pra casa, não Se tiver que brigar, a gente briga, meu Tá na porrada com ele, não tem essa, não Mas é claro que eu ia apanhar, viu? Eu tomei o fogo, porra, no auge, eu já coroa, chegando aos 50 Mas eu falei pra ele, falei, bicho, olha só Fala comigo com respeito, entendeu? Que eu não sou teu moleque de recado, nem porra, não Pra tu me tratar assim, não, cara Eu faço, a atitude é a mesma do caralho Isso na véspera, na véspera Aí, meu irmão, eu sei que A partir daí Cara, ele começou a me evitar E eu, bicho, eu chegava na hora Eu paro o RedCult Chegava na hora do treino E fazia o que era pra fazer O que que é pra fazer? O que que você quer fazer? Porque ele, ah, ele começou a querer também Não, porque eu acho que tá errado A hora que ele bateu nessa tecla de que tá errado, tá errado, tá errado Eu falei, vamos fazer o seguinte, meu irmão Faz você então Eu falei, só tem uma coisa pra você Eu vou te dizer Não tem como você reger a orquestra e tocar o piano ao mesmo tempo Você é a porra do pianista Ou você toca essa merda de outro, você tá fudido Se tirar as mãos pra ele ficar regendo, tá fudido Aí ele olhou pra minha cara Então, beleza Vamos fazer o que você quer que seja feito Chegava lá todo dia O cara, ele fazia duas horas de manopla com o Cosmo Alexandre Fazia não sei o que, não sei o que lá Porra Aí chegava Mestre Puxa aqui um negócio de tempo pra gente Aí eu ia lá Acabou Aí foi chegando a luta Foi chegando a luta Fomos pra São Paulo Confiança foi embora Chegamos em São Paulo Duas horas da manopla Vinicão, Vinicão Caralho Chega aqui no quarto Por favor, Vinicão O que que foi? Não, eu preciso falar com você Aí eu vou pro quarto Não Porra Eu acho que tá tudo errado, né? Agora mesmo Eu tô te falando Desde que eu pisei Eu te falei que tava errado Você acha que dá tempo de a gente corrigir? Caralho Como assim corrigir? Não, vamos lá A gente desce agora aí Faz as manoplas Faz um termo de tempo Eu falei, Vitor Vai dormir, cara Vai descansar Amanhã a gente Aí Ficamos a semana inteira, né? Trabalhando, trabalhando Cara, mas não tinha menor Você viu o cara apático Nervoso pra caralho É Quando deu Cara Seis horas Antes da luta Porra, Vinicão Chega aí, Vinicão Porra Acho que eu não vou lutar, não Não tô bem Não tô isso Não tô aquilo Aí o brother Cara, você tá bem pra caralho, bicho Você ouviu também Aí eu falei Porra, eu puxei, né? Chamei ele pra um Lembra, porra, uma vez que você foi lá Fazer um sparring lá no Marco Bruschelli Que era até meu instrutor de Muay Thai E o jacaré tava Que o Bruschelli tava introduzindo o jacaré no MMA Cara, ele fez um sparring pro jacaré Deu uma surra no jacaré Eu falei Tu lembra daquela surra? Ele falou Lembro Ele falou Ele também lembra, caralho Faz ele lembrar daquela porra Ele não te achou Você bateu nele igual que ele É a mesma coisa que você vai fazer agora Vai andar pro lado certo Escuta a minha voz Eu vou te orientar Eu vou te guiar Beleza, mestrão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, aí foi lutar Cara, uma tensão do caralho No locker room lá, né? Bicho Aí o cara entra Começa a andar pro lado errado Caralho, eu tô pro outro lado Eu tô pro outro lado É Ajoelhada Eu falei Ah, fodeu Aí eu parei Parei de falar Eu não vou falar mais nada Não tem mais nada Falar o que? Aí fiquei olhando Aí nego, porra Aí puxou pra guarda Eu falei Ih, se entregou E foi, né? Foi desistência verbal, né? É Ele desistiu verbalmente Ele falou pro cara Tá bom, tá bom Deu, deu Caralho E aí É o que eu te falo Da coisa mental Cara, o Vitor Era um cara do caramba Gente boa pra caramba Ele tem um coração bacana Tem lá os gatilhos dele Com o dinheiro Mas é cada um Cada um com a sua formação É a percepção dele A gente não vai dizer Se tá certo, se tá errado Realmente É Tem uma vantagem É lógico Pra algumas pessoas Que tão começando a carreira Trabalhar com o Vitor Belfort Então ele entende isso Não, tô te ajudando Na tua carreira Porque você vai se sobressair Mas, cara Você não quer montar Uma equipe de MMI Valorizar Não, e valorizar as pessoas Valorizar o tempo das pessoas Valorizar o conhecimento Das pessoas A entrega Então é importante Mas, enfim É Cara, eu tinha pedido ao Vitor Olha que loucura Pra você ver Como é que é o estado mental Do atleta Eu tinha pedido ao cara Pra fazer um vídeo Pra um aluno meu Que era aniversário dele Era fanzaço do Vitor Pô, fala aí Só dá um feliz aniversário Pra ele Não, não beleza Deixa comigo Passou O camp todo E não fez Bicho No dia seguinte O Vitor Todo roxo Costurado Olha, mestrão Me dá o telefone Pra fazer o vídeo Pra aquele cara Aí ele fez Aí, irmãozinho Porra, felicidade Aí ele voltou ao normal Saiu daquele estresse Meu irmão Impressionante Eu nunca vi um cara Tão bem humorado Na manhã seguinte De uma derrota Sim Porque ele, assim Tipo assim Tirou o peso do mundo Das minhas costas Sim E resolveu o meu problema Entendeu? Ganhando ou perdendo Acabou Saiu Acabou o estresse E ele ficou E ele ficou realmente Num astral Maravilhoso Aí depois Me pediu desculpa Perguntou o que Tinha sido feito De errado Eu falei Vitor Cara, não vou nem Falar nada Você tem uma ideia Era o momento Que me marcou Nesse camp Quando a gente chegou No vestiário Depois da luta Ele olhou pra mim Porra, mestre O que aconteceu? Eu falei Vitor Vamos deixar falar disso Mais tarde Aí toca o telefone Era o filho dele O Davi Pai, pai Por que você deu Aquela ajoelhada? Até o Davi Sabe o que deu errado Entendeu? Então foi Mais ou menos isso Os caras Assim Qual é a coisa Da mente faixa preta? É É o cara entender Tem um preço alto Pra pagar Ganhar ou perder Faz parte do processo Faz parte do processo Tem a ver com o ego Exato Você não pode perder Pra você mesmo E o cara perdia Pra ele mesmo Quando ele perdia Pra ele mesmo? Quando ele tentava Se sabotar Fazendo qualquer coisa Ouvindo todo mundo Por quê? Porque a responsabilidade Não é dele Perfeito Se ele me ouvi Se ele ouvisse Um técnico Elege uma pessoa Você Você é o meu head coach O que é pra fazer? Isso Ele divide a responsabilidade Comigo Sim Agora quando Fulano Ciclano Beltrano Porra Os caras falaram isso Os caras falaram aquilo Acabei ficando confuso O cara vai se eximindo De responsabilidade Ao longo do processo Sim E chega lá Puxa pra guarda Ah, mas Bom, a Mauri Falou que era pra fazer guarda Ou sei lá o que Você viu a Mauri Falar Claro que não A Mauri falou Como que era? Porra, ele puxou o jacaré Pra guarda Só se o jacaré Tropeçasse e caísse Pô, meu irmão Não ia ter jeito Não tinha jeito De ele ganhar o jacaré Fazendo guarda A gente sabia disso E também não tinha jeito Cara, dava pra ele Dar uma joelhada voadora? Dá Mas não naquele momento Tipo Romero e Weidman Exatamente E não Alardeando o que ele ia fazer Entendeu? Tem um momento Em que o jacaré Fica vulnerável Pra joelhada voadora? Tem Mas eu falei Cara, não é esse momento Que você tá querendo fazer O que ele tava fazendo O que ele vinha fazendo No treinamento Não era aquilo Cara, você não vai pegar assim Você tem que pegar Num outro caminho Mas a gente pode treinar isso Mas eu acho que não é o ideal Ali é a gente meter a mão Vamos botar a mão no jacaré Vamos botar a mão mesmo E aquilo, né, cara Uma coisa curiosa Você já viu o Vitor Surrar alguém? Surrar Cinco rounds Não, esquece Surrar três rounds Não, não Ele ganha como? Explosão Nocaute Nocaute Ou ele ganha por nocaute Ou ele é surrado Três ou cinco rounds Cinco rounds nunca foi Mas três rounds inteiros Sendo surrado Ou ele é nocauteado Afinalizado É verdade Ele só tem um tiro Só um Ele é lutador de um tiro só E tá tudo aqui 100% Tá na cabeça Bicho, ele é Talento Talento, o cara Ele era um único Tchau